Sábado, a capital paulista amanheceu novamente com temperaturas amenas e a Prefeitura colocou em prática o programa Ampara São Paulo para acolher os moradores em situação de rua em meio ao frio intenso. A gente chama das ruas de São Paulo a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, como é que tem sido a atuação dos agentes públicos nesta tentativa de amenizar o impacto do frio nos moradores em situação de rua? E você fala de onde? Qual a temperatura por aí? Bem-vinda. Oi, Tiago. Bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, a gente fala aqui da zona leste de São Paulo, da região da Moca. Estamos na Praça Cidade José da Silva Campanela. Nessa praça tem uma das três tendas que foram instaladas pela Prefeitura de São Paulo para ajudar e distribuir cobertores, bebidas quentes e alimentos aos moradores de rua, a população de rua nessas temperaturas mais baixas. Essa é a operação baixas temperaturas que entra em vigor toda vez que os termômetros da capital paulista eles ficam iguais ou inferiores a 13 graus como vem acontecendo aí, né? As tendas foram montadas na última quinta-feira, então já estão aqui dentro então e a previsão é que fiquem pelo menos até domingo. O que tem dentro dessa estrutura, dessas tendas que funcionam 24 horas aqui em São Paulo? Tem cobertores, a gente consegue ver daqui uns cobertores colocados em sacos, embrulhados. Esses cobertores são distribuídos para a população de rua que aparece por aqui. E também sopas, chocolate quente, bebidas quentes em geral, além de água. Essa tenda, assim como as duas outras que estão instaladas no centro de São Paulo, na Praça Marechal Deodoro e também na Praça da República, elas funcionam 24 horas, mas tem uma diferença de funcionamento. A partir das 6 horas da tarde, além da entrega do cobertor, da sopa, do chocolate quente, eles também oferecem um serviço de transporte. Tem ônibus e transportes da SP Trans que ficam nessas tendas e eles levam os moradores que tiverem interesse para abrigos, para que eles passem a noite abrigados e não passem a noite fria na rua. Depois que esse serviço termina, que começa então às 6 da tarde e vai até aí o meio da madrugada, depois que o serviço termina pela manhã, a tenda continua distribuindo cobertores e água. E aí o serviço é retomado de transporte e de entrega de sopas e chocolate quente às 6 horas da tarde. Eu conversei com o pessoal que está trabalhando aqui nessa tenda da Moca e eles me disseram que nessa madrugada entregaram 82 cobertores. Eles estão fazendo balanço neste momento, entregaram 82 cobertores, mas disseram que pelo menos 300 pessoas passaram por aqui, que teve fila durante aí todo o final de noite e madrugada. Então essa é uma das ações da Prefeitura, a operação baixa, as temperaturas. O decreto sobre isso vai ser publicado no Diário Oficial do Município no dia 30 de abril. Aí eles colocam mais diretrizes para essa ação nesse momento de maior frio. E a Prefeitura também abriu 606 vagas emergenciais para a população em situação de rua. Além disso, eles estão fazendo uma intensificação das abordagens dessa população de rua em todas as regiões aqui de São Paulo. E o Amparo SP, Tiago, que você comentou agora no início da nossa conversa, é um programa que foi lançado no dia 10 de abril. Aí foi lançado com o objetivo de acolher os moradores, mas aí não só nas noites do frio. O Amparo SP é um programa que tenta tirar as pessoas da rua e levar para abrigos permanentes da Prefeitura de São Paulo. Na primeira semana de atendimentos, do dia 10 ao 17 de abril, foram 917 atendimentos. Então, as equipes da parte social da Prefeitura, de saúde, de assistência, conversaram com 917 pessoas e conseguiram levar para abrigos 355. Além disso, a gente está vendo agora um senhor aqui pegando um cobertor com o pessoal da tenda da Moca das Baixas Temperaturas. Voltando a falar do Amparo SP, além disso, eles estão monitorando 15 pontos na região central de São Paulo e estão tentando uma redução nas barracas que ficam instaladas na região. A Prefeitura diz que nessa primeira semana o número de barracas caiu 55% com essas ações de acolhimento, que eram 440 na instalação do programa. E aí o número caiu, então, para 198, uma redução de 242 barracas. Então, são algumas ações em conjunto por parte da Prefeitura aqui de São Paulo que acontecem não só durante o frio, mas também ações de tentar abrigar essas pessoas aí de forma definitiva. E o governo do estado de São Paulo também instalou um abrigo temporário, a gente mostrou já aqui no Jornal da Manhã e na Jovem Pan, na Estação Pedro II, linha 3 vermelha do metrô, que abriga por noite 100 pessoas em situação de rua, justamente para que elas passem aí a noite sem ficar tão no frio assim, sem ficar tão em céu aberto para tentar dar algum conforto para essas pessoas, Thiago. Sim, é sempre um desafio e claro que essa operação vai ser ampliada nos próximos meses, quando o frio aumenta, principalmente em junho e julho. Jovem Pan continua acompanhando em instantes outras informações da repórter Beatriz Manfredini das Suas de São Paulo. Até já. Agora, sete...